Música Mano, muito igual a hiena Muito igual a hiena Olha isso aqui Não, 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 não Mande não Música E é louco quando ele tá dormindo as vezes E você não vê a cara ele parece um porquinho dormindo Vou te dizer O que fazer Ela é tudo o que tu podia querer Música 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 Pode fazer o... é lindo esse Ah tá, então Música Isso? Acho que foi, acho que foi Acho que foi, acho que foi Cabe pra cor Música 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 Essa menina vale ouro Não existe outra igual Ela é da realeza, deusa sensacional Aqui também mais falado Porque eu tô falando com o cara de novo E aqui também pode ser mais soproso, entendeu? Mais sorrindo nessa parte Porque eu tô falando dela também Ela gosta de fazer Tá Música 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 Eu gosto disso O que fazer Yeah 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 A vida não é fácil, mas o coração dela é uma luta Show A gente acha que o primeiro podia ser mais seco, tipo Vou te dizer Vou te dizer Sim, sim Tem um menino no momento, né? Ah, ele deu a ideia de fazer falado Esse final Eu já disse o que fazer Não consigo Fazer falado, né? O que fazer Eu já conheço Sim, duvido, tu não se perder Quando ela sorrir com suas carras Vem de parir O jeito que ela olha eu nunca vi Vou te dizer O que fazer Só depende de você